Olá, sejam muito bem-vindos à minha primeira live. Espero que a minha amiga maravilhosa Priscila... Ô, Priscila! Oi, diretamente da Itália! Tudo bom, Gi? Nos traga uma palavra de conforto. Eu sei que a situação não está fácil aí, mas acho que a gente resolveu fazer essa live, né, Pri? E depois de tantas dúvidas que você tirou, de tanta angústia, eu vejo que tem muita gente que ainda não entendeu a seriedade ou ainda não sabe como agir diante... Estar em casa não é o suficiente, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com essa audiência linda. Pois é, assim... Então, eu, pra começar, assim, eu queria atualizar os dados, é que ainda está crescendo a nossa curva, ainda não começou a baixar, né? E a gente conversou bastante, eu queria compartilhar que vai ser bem difícil, assim, se o Brasil caminhar pra esse... Pra essa direção, porque é muito difícil conter depois, sabe, Gi? Muito difícil. Aqui eu parei muito cedo. É, você parou... Eu lembro que isso é importante pra audiência que está assistindo. Eu te perguntei isso ontem. Você parou mais ou menos quando o Brasil estava, acho que com... Como se a Itália estivesse com 200 casos, é isso? Eu parei. Eu parei e fiquei em casa. Tem uma pessoa que colocou ali, é... Muita gente está em desespero, né? Assim, eu acho que as pessoas, de maneira geral, precisam encontrar... É um momento de encontrar um equilíbrio entre o pânico e a negligência. Não pode ser negligente. Não pode achar que é só uma gripe, porque não é. Eu vou falar sobre isso. Mas não adianta entrar em pânico. Na verdade, tem que... Hoje eu recebi muita mensagem que dizia assim... Tá, eu estou em casa. E agora? O que eu faço? Isso, isso. E foram coisas que você me explicou sobre sapato, alimento... O dia a dia. Não sair, sabe? Não sair mesmo. É porque, assim, as pessoas não entendem que não é uma opção... Ah, eu fui só até o mercado. Eu fui só até o banco. Eu fui só até... Não, meio que não é uma opção isso, tu entende? Porque aqui aconteceu exatamente o que está acontecendo no Brasil. As pessoas continuaram circulando. Ah, mas eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que ir... Enfim, é... Aqui realmente parou e as pessoas começaram a cair a ficha quando foi um decreto e foi proibido e tinha polícia na rua e decreto de prisão de três meses para quem saísse na rua. Entendeu? Aí, as pessoas meio que... Opa, peraí. Eu acho que deve ser sério isso. Então, só que quando aconteceu isso, já estava tomado o negócio. Porque, assim, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona. Esse vírus é desconhecido, tá? As pessoas... Eu já ouvi muita bobagem. Muita bobagem, inclusive, de profissional de saúde, né, Gi? Então, assim... Eu falo... Eu tô na Itália. É, eu tô na Itália. Então, assim... Eu falo realmente com propriedade porque eu tô há mais de 20 anos na área da saúde e eu trabalhei por mais de 20 anos em saúde pública, em hospital, em unidade de saúde, em campanha de saúde. Então, eu consigo dimensionar, né? Porque é uma questão matemática, Gi. É uma questão geométrica, matemática de tu entender o gráfico mesmo. É conta, entendeu? Sim, sim. Então, assim... O que que acontece? O vírus, ele é desconhecido. Então, ninguém sabe exatamente o tempo de vida dele. Ele tem uma janela de vida, tá? É, você não me pergunta. Isso, ele tem uma janela entre 5 e 15 a 20 dias até de estar vivo, né? Dependendo da superfície, dependendo de temperatura, dependendo de tudo isso, ele tem uma janela que ele vive. Enquanto ele tá vivo, ele tá na roupa, ele tá no cabelo, ele tá no sapato, ele tá na chave, ele tá no celular, ele tá no fone de ouvido, ele tá por tudo, né? Então, quando as pessoas vão circulando pra lá e pra cá, que seja pra abastecer o carro, que seja pra... E tá proliferando. Sim. Entendeu? Aí, vamos supor, aí vamos supor, você pegou e se contagiou. E daqui 15, 20 dias, você vai manifestar isso. Nesse período, enquanto você não manifestou, você contagiou muita gente. É, e fora aquela questão que você ontem também tirou a minha dúvida, das pessoas que são assintomáticas, né? Tem assintomático transmissor. O negativo, o falso negativo, assim, que ainda não, eu não vejo as pessoas falando daqui, pessoas, como você citou, por exemplo, a gente tem aqui casos de pessoas que são conhecidas da mídia, que ficaram, né, que assumidamente estão com corona, e que tem uma rotina em casa com familiares que tá totalmente equivocada, como você comentou. Então, assim, essa explicação, sabe, Pri, da necessidade do isolamento, e, por exemplo, se eu tô com corona, e eu tô dividindo a minha casa com outra pessoa, e aí essa questão, se o cachorro sobe, eu faço carinho no cachorro, o cachorro não é essa doença, mas tá lá no pelo do cachorro, se desce e a minha filha vai fazer carinho, ela já tá com um negócio, se ela vai pra rua. Ela pode, na verdade, ela pode ou não manifestar, tu me entende? Ela pode ou não manifestar, mas, com certeza, ela tá com o vírus presente nela, né? E é muito relativo isso, essa questão. Tu sabe que hoje saiu um dado muito interessante, que eu acho que as pessoas precisam saber. As pessoas estão se atendo muito aos dados de óbito, tá? E muita gente me pergunta, ah, se criança também vai a óbito? Vai. Criança vai a óbito também. Criança também tá no hospital internada, entubada. Criança também tá contagiada e transmitindo. Criança não é só transmissora, tu entende? Criança também tá no processo. Obviamente, aqui na Itália tem muito idoso e muitas pessoas, né, são mais debilitadas pela idade. Mas não são só essas pessoas que estão... Porque você contou do seu amigo aqui em Milão, que é jovem, que é super saudável, que ficou com uma sequela no pulmão, né? Super saudável, né? É, exatamente. E outra coisa que saiu hoje, um dado que saiu hoje bem importante. Eles estão se atendo muito aos dados de óbito, tá? Então, assim, nós estamos hoje com 35.731 casos positivos, tá? Estamos com 3 mil mortos registrados hoje. Estamos com 2.257 na UTI e quase 15 mil casos de internação semi-intensivo. Então, assim, nós temos praticamente mais de 40% internado. Esse dado, as pessoas não estão se atendo. Entenda que, assim, ó, se alguém da sua família for contagiado e for ao hospital e vai ser internado, ninguém pode visitar, tá? É área de contágio, não pode visitar. Então, esse não é para o pânico, mas não é para sair de casa. De maneira nenhuma é para sair de casa. Sim. Não é para sair de jeito nenhum. E aquilo que você falou, Pri, por exemplo, do... Por exemplo, partimos do princípio que estamos agora todos em casa e não temos o coronavírus, né? Tá. Se tem ou se não tem, pedir o procedimento ao mesmo. Eu queria que você explicasse aquilo que você explicou para mim, porque, por exemplo, hoje eu consegui... Da dinâmica. É, a dinâmica. A sair do apartamento, porque ele estava... Mesmo que ele more quase na frente da minha casa, ele ficar circulando no elevador depois do nosso papo. E ficar entrando na minha casa, assim... Entende? Ele não tinha entendido isso. Porque, né? E eu também não tinha entendido isso até falar com você. Então, eu queria que você explicasse... É, como estamos comprando alimentos. Isso. Vou explicar. Aí chega o alimento. Chega o alimento. Isso. Assim, considerem que, assim, ninguém aqui está saindo de casa para nada. Tá? E aqui é um lugar que eu moro um pouco em Campana. Um pouco numa região meio interior, assim, da Itália. E não tem tudo online aqui. Agora, um milagroso mercado resolveu fazer entregas nesse período. Então, a gente compra online. Tem um só horário. Das 10 às 11 da manhã. Tu cadastra ali que tu quer retirar no mercado das 10 às 11. Aí tu liga para o mercado e avisa. Ó, eu não vou retirar. Eu vou pegar. Tá? É aqui da Itália, tá, gente? Que eu estou falando. Daí, assim. Aí, tá. Eu vou receber as minhas compras em casa. Aqui na minha região, eles estão entregando rápido. É uma região pequena. Mas tem lugares que estão demorando até 20 dias para entregar as compras. Então, o pessoal tem que se programar. É. Aí, a compra chega, tá? Aqui já começou a acontecer. Aqui já estão dando uma semana para entregar. Isso. Vamos lá. Isso. Tem que se programar. Mas tudo bem. É uma questão de se programar. Vai mudar. Entendam, assim, ó. Vai mudar a rotina. A dinâmica. A dinâmica de vocês. Então, assim. Aí, chega as compras. O rapaz veio deixar minhas compras. Deixou na calçada e foi-se embora. Ele não quis contato comigo, nem eu com ele. Ele deixou ali na calçada, tá? Mas eu me retirei da porta da minha casa. A partir do momento que eu me retirei da porta da minha casa, eu peguei as compras, trouxe e deixei na porta de casa. Do lado de fora de casa, tá? Para entrar em casa, tiramos o sapato. Aí, o que você faz com essas compras? Aí, eu fiz uma solução para mim aqui de álcool 70% com óleo essencial de titri, que é altamente antisséptico, antiviral, antibactericida. Tudo o que é anti-titri, ele resolve. Então, eu misturei o titri nesse álcool 70%. Borrifo em todas as compras, gente. Do lado de fora de casa. Porque, deixa eu explicar uma coisa. Alguém foi no mercado contagiado. E tossiu, espirrou, qualquer coisa, mexeu no produto. Aquilo ali pode ficar uma semana vivo ali e eu vou trazer para dentro da minha casa. É isso. Isso. Eu vou trazer esse dentro para minha casa na fruta que eu vou dar para minha filha, no pacote de macarrão, na caixa de cereais. Ele está ali vivo. A gente traz para dentro de casa isso. É isso. Na sola de sapato. Então, o que acontece? Por isso que o negócio se multiplica na velocidade da luz. Porque ele é resistente. Entendeu? Ele é resistente. Ele dura muito tempo. Então, assim. Ele vai. Tá, daí eu limpei tudo. Borrifei tudo. Deixo ali uma quarenteninha de duas horas as compras do lado de fora. Estou perguntando se você borrifa em frutas e verduras. Sim. Sim. Só que eu vou dizer assim, ó. Essa época eu estou tentando comprar o máximo. Eu não gosto de coisa embalada. Mas eu estou tentando comprar, por exemplo. É, eu não gosto. Eu gosto de tudo bem natural. Tu me conhece. Mas, assim. Eu estou procurando comprar as coisas mais embaladas para poder limpar a embalagem. Fica mais fácil, né? Então, aí a gente... Tá, eu fiz essa quarenteninha ali na porta. Depois eu boto para dentro. Tiro das sacolas. Em cima de uma mesa. Borrifo de novo. Passo um pano limpo. Tudo. Daí é que essas coisas vão para dentro do meu armário. Lavamos as mãos com água e sabão. E está tudo bem. Porque as pessoas... Elas estão... Ah, a Jana perguntou quanto de titri. Jana, eu estou botando nessa solução que é para botar em coisas. Não é para usar na pele. Nem nada disso. Eu estou botando em torno de 5%. Mas deixa eu explicar para vocês. Todas as receitas que eu fiz para mim aqui. Eu salvei no PDF. E depois a Gi vai botar o link ali. E eu boto também na minha bio o link para vocês. Pode baixar. É gratuito. Daí vocês têm acesso. E o link também. Isso. A gente pode copiar as receitas. Eu deixei tudo bem explicadinho. E daí... Uma pessoa perguntou ali que o vírus não morria. Tem muitas mentiras. Tipo, o vírus morre em 10 minutos. Não. É resistente ao calor. Não. Enfim, assim... Muita notícia que depois só que a gente conversou. Que eu comecei a ficar, não panicada. Mas assim, comecei a fazer aquilo que você falou. Gi, tem que tratar a casa. Eu adorei essa metáfora. A casa, a partir de agora, é um grande centro cirúrgico. É isso, né, Pri? Assim, é usar um sapato. Se tem que sair... É o sapato para sair. É um sapato e fica do lado de fora. Esse sapato não pode entrar. É tirar a roupa do lado de fora. Quem pode? Se não pode, entra e vai... Tira o sapato. Entra e vai direto para o chuveiro. Arranca a roupa lá. Joga num saco plástico. Num saco. É, o que eu fiz aqui foi em uma ocasião que foi necessário uma saída. A gente fez... Na volta, a gente ficou esperando o meu filho, assim, né? A gente ajudou. E aí, eu deixei um saco plástico com titri dentro já. E aí, ele tirou a roupa da porta. Botamos dentro do saco. Lacramos o saco. E ele foi direto para o banho. E deixamos o saco ali em quarentena. Uns dias dentro da solução, né? Então, para não ter... Para não entrar o vírus dentro de casa. Eu não preciso disso. Tu entendeu? Eu não preciso... Porque as pessoas falam... Ah, mas é inevitável. É inevitável o país inteiro. Vai estar contagiado. Entendeu? Eu não estou. Não, a gente já perdeu o controle. As pessoas não entenderam isso. Não, não entenderam. Esse tipo de detalhe, Pri, salva a vida, né? Assim... Não, as roupas não precisam ser jogadas fora. É, explica, Pri, explica. Não, não precisa ser jogada fora a roupa. A gente coloca dentro de um saco com óleo essencial de melaleuca. Depois, tem ali no PDF explicadinho. E aí, a pessoa, na verdade, ele mata vírus, mata bactéria, enfim. E fica aquela roupa ali. Depois de uns dias, tu pode tirar e lavar a roupa. É, mas assim... Enfim, vida te segue. É, se você colocar num saco plástico e colocar na água e sabão, colocar pra lavar essa roupa, vai sair. Pra lavar, vai sair. O que você não pode é ficar com essa roupa na sua casa, sentar, ficar ali, abraçar teu filho, mulheres. A gente que tem cabelo... Homem também, né? É chegar da rua, lavar da cabeça aos pés. Coisas assim. A gente não precisava lavar o cabelo, né? Tem muita mulher que não lava o cabelo todo dia. Então, esse tipo de cabelo... É, na verdade, vou te dizer, assim, ó... Não tem que sair de casa, tu entendeu? Em casos extremos... Não tem que sair de casa, é. Não tem que sair de casa. O caso é esse, sabe? Assim, não pode... Não é que não tem, não pode. Mata o vírus, água e sabão. Aham, sim. E daí, o que que acontece? O ideal é fazer realmente... Eu fiz na minha casa, sabe? O centro cirúrgico aqui dentro não entrou. Tá bloqueado. E eu sei que na minha volta tem. Na minha volta muito próxima. Sim, você podia contar bem o caso do... Que é o que a gente tá vendo aqui direto. Acho que você deveria relatar. Tá, vou relatar. Pode, pode, pode. O vizinho que a gente tá... A Pri viveu com o vizinho dela. A fase que a gente tá no Brasil. Conta, Pri, por favor. Só o que ele fez. Só o que ele fez com a gente. Porque o brasileiro tem muita gente achando... Tá fazendo isso. Tem muita gente achando, sabe? Que dá pra correr no condomínio. Que dá pra ir correr na praia e voltar. Entendeu? Tem uma pessoa ali que falou... O álcool já esgotou. Deixa eu explicar. Se você faz uma rotina de ficar em casa. De fazer tudo certinho. Não se desespere pelo álcool gel. Eu fiz uma mistura aqui pra nós. Que é de gel. Não é álcool gel. É gel, tá? Que pode ser gel de aloe vera. Eu usei gel de aloe vera. Que é fácil de achar. Mas no Brasil tem gel de aloe vera. Tem gel de carbopol. E outra coisa, gente. Tudo isso dá pra pedir online. Não precisa sair pra comprar. Entendeu? Não é pra sair pra comprar. Eu falei com uma pessoa esses dias. Aí a pessoa... Tá, mas onde é que eu vou procurar isso agora? Online, cara. Aprende que agora o mundo virou digital. Enfim. Quem não se adaptou até agora com isso. Vai ter que se adaptar. Sim, sim. Entendeu? Vai ter que se adaptar. Sabe? Então, assim... Conta do seu vizinho. É. Aí... Eu tava aqui no início. Mas, assim... Já fazia antes de chegar o vírus aqui. A minha filha ficou resfriada por muito tempo. E ela ficava. E eu ficava. E ela ficava. Porque era um período de muito frio aqui. O horário que eu levava ela na escola era... Menos 4 graus. Menos 3 graus. Todos os dias batendo essa temperatura. E a gente saía da calefação, né? Do aquecimento. Ia pro frio. E acabava... Não melhorava o resfriado. Então, a gente começou a ficar em casa antes de chegar a história aqui. Eu já falei pra ela. Quer saber de uma coisa? Tá na primeira série, coitadinha. Fica em casa. Não precisa ir pra escola. Ela não tinha febre. Não tinha nada. Mas eu falei. Fica em casa. Entendeu? Aí... Quando começou a história, eu falei. Agora é que ela não vai pra escola mesmo. Dias depois, o governo já mandou fechar as escolas. Dias depois. Do que eu falei. Ah, não vai mais a escola serena. Deu 2, 3 dias. Deixa eu só interromper ali. Deise, pra quem não tem, faz esse procedimento. Vai no supermercado. Compra as suas coisas. Higieniza antes de entrar. Lava com água e sabão. Compra online, gente. Se der pra comprar, compra online. Ela mora na roça e não tem online. Ah, tá. Então compra e leva. Exatamente. Chega em casa, entra direto no chuveiro. Se lava inteira. É isso. É. É. É verdade. Você na roça tá mais ou menos... Tá melhor do que o pessoal das grandes cidades. Mas tem contágio. Exatamente. Tem contágio. Tem porque eu tô na roça aqui. Em Inhal Pereira. É, não. Exatamente. Morreu uma mulher em Inhal Pereira. Você mora numa região de roça. É. Não é maturada. É a Toscana, mas é roça da Toscana. Então, assim, tipo... Mas tem conta do... Voltando. Daí, eu já tinha parado e começou o movimento em Milão, na região, onde tava fervendo já o negócio. Já estavam bloqueando cidades. Já tinha cidades bloqueadas, tá? A galera do resto da Itália continuava circulando, fazendo turismo, indo a restaurante, indo a shopping, indo pra Neves, que há, tu entendeu? Olha que loucura. É o que aconteceu aqui. Aqui a gente viu isso também. Então, assim, sou dentista, não fui dispensada. Pede as contas, minha filha. Depois, alguém vai te contratar feliz da vida. Então, assim... Aí, a pessoa tava saindo pra viajar e eu falei, poxa, né? Mas não é muito o momento, né? Eu quis ser, assim, gentil, né? Dele, que não é muito o momento, né? Um toque no vizinho. Tem certeza, vizinho? A resposta foi, mas se eu sou super saudável, eu não vou morrer disso. Aí, eu vi que, assim, eu até compreendo que as pessoas não precisam ter a noção que eu tenho de infectologia, de infecção coronizada, de higienização. Eu até compreendo isso. Agora, uma noção de coletividade é a hora, gente. Acabou esse negócio de pensar só em si. Sabe por quê? Porque o vírus, ele vai... Tu leva ele passear e ele volta pra tua casa. Tu levou e ele volta pra você. Sabe a lei do retorno? Tá bem bonita a lei do retorno. Aqui, bem clara de se ver, tu entendeu? E aí, conta só o que ele fez. Só o que o seu vizinho fez pra galera ver se entende como esse vírus circula. Mas é, Pri, porque é uma história ótima. É, é. E é real. Então, assim, foi, passeou, fez turismo, enfim. E daí, o que acontece? Ah, mas eu não vou... Mas aquilo que você me contou, ele parou, abasteceu o carro. Exatamente. Então, assim, tipo, ah, mas eu não vou circular muito. Eu vou só pra um lugar X e volto. Mas até chegar no lugar X, gente... Você parou pra abastecer, você parou pra tomar um café, pra fazer um xixi no posto de gasolina, pra ir num restaurante almoçar. E tá feita a festa. Todo mundo fazendo só um bate e volta até ali. Aconteceu o que aconteceu aqui. Fechou tudo. Tá todo mundo doente. Tem médico morrendo. Tem enfermeiro morrendo. A gente tá perdendo mão de obra. Os hospitais estão lotados. É, é... Assim, ó. É o mínimo de consciência de coletividade. Compreende? E não é só idoso que morre. Não. Porque, aliás, assim, ó. Aliás, assim, eu não tinha nem que falar isso aqui. Muita gente me pergunta isso. Mas não tinha nem... Tá aí. E se for só idoso? Não tem problema idoso morrer? A pergunta é essa, entendeu? Qual é a noção de compaixão e coletividade que as pessoas têm? Sim. Entende? Então, assim, a consciência, não ter pânico e ter consciência, não ter pânico, mas não sair de casa, não é pra sair de casa. Entendeu, Gi? Sim. Não é pra sair de casa. Os médicos aqui estão se contaminando porque a gente não tem ainda o conhecimento suficiente do vírus. Então, assim, quando trocava roupa de paciente, se contaminava. Quando ia entubar, se contaminava. Daí, agora, eles estão fazendo uma... Eles se vestem com três camadas... Com três camadas de roupa de centro cirúrgico pra ir ali atender o paciente com o risco, né? De se contagiar. A situação do Brasil é muito problemática, sim. Ela acha que daqui a 20 dias o negócio vai estar um caos porque a galera não entendeu. Daqui 20 dias. Porque tem um período de incubação, né? E a hora de começar realmente foi... Foi, é. Conta aí. Termina porque tem gente perguntando do vizinho. É, e agora tá todo mundo aqui de máscara dentro de casa. Estão contaminados. A família inteira está contaminada embaixo da Priscila, mas a Priscila não ficará contaminada. Não, eu tô bem, mas... Sabe? Vai chegar... Subestimaram, subestimaram. Sim, mas a população toda subestimou, né, gente? A população toda subestimou. E, tudo bem, você não... Você, assim, não subestimar, mas ter consciência de ficar em casa já é um grande passo, né? E procurar saber, por exemplo, assim, agora é o momento. A criança fica em casa, amor. Não sai na rua. Não sai, não tem que sair. Não sai, não sai, amor. Fica em casa. É. Porque a gente carrega. A gente carrega e vai levando pras pessoas. A gente vai, sabe? Máscara por... Eu vou dizer pra vocês. Eu não tenho máscara. Eu não tenho álcool gel. E eu não tenho luva. Eu não consegui comprar. E tá tudo certo. Porque eu não saio de casa. A única dinâmica que eu faço, contato com o externo... Você falou que você tá saindo uma vez pra ir no mercado, né? Não. A única dinâmica que eu faço é a questão de comida. Que foi uma vez que eu recebi... Pra colocar o lixo na rua. E pra colocar o lixo. E pra colocar o lixo na rua. Exatamente. A única dinâmica... Que é legal pra galera saber que você faz... Você escolhe um horário de madrugada pra não cruzar com ninguém na rua. Que eu não cruzo com ninguém. É. Eu saio, tipo, jogo o lixo, volto. Daí, eu... Geralmente, eu levo algo na mão. Como um lencinho umedecido. O meu... A minha solução que eu fiz aqui de álcool com titri. Algo assim. Então, isso... Essa dinâmica, eu me regrei. Que eu falei, não, não vai entrar aqui na minha casa esse negócio. Entendeu? Sim. E fim. Não vai entrar. Sabe? Então, não adianta sair desesperado atrás de álcool e de máscara. Que vocês estão circulando. Enquanto procura, estão contaminando mais gente. Exatamente. Não, gente. Ainda vejo gente ainda preocupada, assim, em fazer a unha. E eu falo... Cara, a galera não entendeu. É. A galera não entendeu. É. Não, não entendeu. E assim, a gente... Você já tinha me falado isso. Aí na Itália, os números também não batem, né? Não. Porque aqui, não batem os números oficiais. É... A gente também tem amigos e conhecidos que são médicos, que trabalham. O que a gente recebe de causa, assim, da situação... Enfim, tá? Sim. Os números são muito maiores. E eu entendo... Hoje, nenhum país ia fechar tudo com 300 casos. Presta atenção. É. Claro. Tá? Nenhum país. Sim. Então, assim... É... Tipo, não precisa ser... Não precisa ter oráculo pra isso. É muito bom. Não, e não se trata, assim, né, Pri? Você é uma pessoa muito ligada à energia, à espiritualidade, assim. Não se trata da gente manter uma frequência de medo, de pânico. Mas eu acho que você se alienar, ficar sem entender. Porque por mais que eu sempre me considerei uma pessoa com noções básicas de higiene. Mas eu não parei pra pensar, por exemplo, na questão do recebimento do alimento da rua. De sapato, sim, que eu já tinha o hábito de não... Mas, assim, que não dava pra circular. Nem, sabe? De ficar correndo e voltando. Não. Várias coisas que você me esclareceu que realmente eu não teria parado pra pensar sozinha. E essa informação não chega pra gente. Aqui a galera lava a mão toda hora, evita sair de casa, álcool gel. Mas e o sapato? Isso aí. E quando chega da rua, o que a pessoa faz com a roupa? Como é que... Não, aquele dia que eu chamei tua atenção, que eu vi as pessoas se cumprimentando com o cotovelo. Eu falei, gente, eles estão achando que no cotovelo não tem vírus. Eu não estou entendendo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, Antônio, que negócio é esse de cotovelo? Todo mundo encostado? Não, todo mundo vem juntinho com os cotovelo. Eu falei, da onde eles tiraram isso? Eu falei, preciso falar com a Gisele. Da onde tiraram? Que ficando na distância de um cotovelo, eles estão protegidos. Não, se alguém ali tiver, tá todo mundo, entendeu? E o vírus bem feliz, que tinha uma ponte pelo cotovelo ali pra ele. Gente, louca, né? Louca. Ó, estão pedindo aqui, ó, dicas pra imunidade alta. E outra coisa que eu queria falar sobre o que você também me contou, que acho que muita gente já sabe, que é essa transmissão dos assintomáticos. O que a gente estava falando de pessoas aqui, por exemplo, que estão com coronavírus e estão transitando tranquilamente em suas casas e, assim, achando que só, de repente, a distância ali de um cômodo, dois metros, já é suficiente pra pessoa... É papo, gente, que vocês não podem sentar no mesmo sofá. Assim, a galera... Não, o sofá, sentou no sofá, tipo, né? Tossiu no sofá, respirou no sofá, a pessoa contaminada. O outro foi lá. Porque a gente... Por exemplo, eu tenho, né? Eu uso óculos. E, tipo assim, todo momento eu vou lá e pum, pum. Então, assim, se qualquer pessoa contagiada sentar aqui na minha mesa de trabalho e eu colocar a mão, certamente vai entrar na minha circulação, no meu nariz, na minha boca, no meu rosto, no meu olho. E é fato que eu vou estar contagiada, né? Então, assim... É bem assim, gente. Não é pra sair de casa e não é pra vir ninguém na casa da gente mais. Acabou a conversa online, entendeu? Conversa online. Uma coisa que eu fiz também... Esse negócio do vírus... Então, o que eu fiz aqui pra nós, né? Tu me conhece que eu sou do alimento orgânico, primeira coisa, né? A gente prioriza o máximo alimento orgânico porque tem mais qualidade de vitamina. Enfim, é um alimento turbinado. Mas esse negócio que o vírus, por exemplo, não sobrevive no calor, isso não tem nenhuma comprovação, tá, gente? Isso aí é uma... Eu recebi essa mensagem também. Eu falei, da onde tiraram isso? E fui buscar, porque eu tô buscando os estudos que estão sendo feitos agora, lá na China, lá na Coreia. E do que tá acontecendo aqui, né? Eu falei, da onde tiraram isso? Não existe, tá? Não existe. Então, o que acontece? A vantagem, por exemplo, que vocês têm no Brasil é que tem um sol agora aí, nesse momento. Aqui tá frio, né? Agora, recém começou a aparecer a primavera. A vitamina D do sol, por exemplo, ela aumenta a imunidade das pessoas. Tomar sol, né? Mas não precisa ir na praia. É na janela. Não é pra ir na praia tomar sol. Entendeu? É na janela, na sacada. Quem tem casa, no quintal. Deixa a casa arejar. Deixa circular mesmo. Exato. Deixa entrar sol. Exatamente. Exatamente. Com a água toda hora, porque você não deixa ele parar na sua garganta e realmente o ciclo gástrico... E assim, aumenta a imunidade. Isso aumenta a imunidade, né? Limão de manhã, água, própolis, coisas que não... Vitamina C, própolis. Eu fiz uma pomada pra nós de óleos essenciais com manteiga de karité, óleo vegetal, que pode ser qualquer óleo vegetal, e alguns óleos essenciais que aumentam a imunidade. Por exemplo, tomilho, óleo essencial de olíbano, titri. Então, eu fiz uma mistura e a gente usa passando no peito como um Vic Vaporub, sabe? Porque ao mesmo tempo, tu inala. Então, tu protege o teu sistema respiratório. E ele também, com o óleo vegetal junto, ele atinge a circulação sanguínea e tu vai aumentar a tua imunidade. Tem porcentagem? Me responde, por favor. Eu não vi a pergunta. E você também, Maria? Também não peguei aqui. Eu não vi, desculpa. Então, assim, pra aumentar a imunidade, a gente tá muito na questão de cuidado, comer comida, comida de verdade, né? Arroz, grão. Arroz, óculos, maravilhoso. Sim, sabe? Então, assim, a receita eu vou deixar disponível depois um link e vocês podem baixar gratuito que eu deixei, tá? As receitas de tudo que eu fiz aqui pra nós, eu salvei em PDF e vocês podem baixar depois, tá? Eu vou colocar também no meu perfil, Pri. Tá, pode pôr. Isso, isso. Então, daí as pessoas podem baixar e depois se quiser me mandar, se tiver dúvida, porque eu coloquei, inclusive, que a porcentagem pra idoso e pra criança é menor. Eu coloquei ali no PDF. Porque idoso e criança, eles têm um metabolismo diferente do nosso, de jovem. Então, eu coloquei, os óleos essenciais têm imunossupressores, não saem de casa de jeito nenhum. Então, assim, o ponto X, eu acho assim, ó, da história toda, né? Compaixão. Sim. Amor à coletividade. Aumento de imunidade. Sim. E esterilizar tudo que der pra esterilizar e não sair de casa. E pensar nessa grande... Caso você receba alguma coisa de fora, né? Qualquer coisa. Limpa antes de entrar em casa. Limpa antes de colocar dentro da sua casa. É. É. Então, assim... Tem inúmeras coisas. Tem uma homeopatia também que é muito boa pra aumento de imunidade. Enfim, tem inúmeras coisas que dá pra fazer, né? Se quiserem também me perguntar, pode mandar pra mim, inbox. Eu não vou responder hoje, porque hoje aqui já é mais de meia-noite, mas amanhã eu respondo. E pode me perguntar, pode me mandar direct. Tem ali na minha bio também, tem contato direto comigo. Pode me perguntar. Mas é isso, gente. Assim, ó... Sabe? Não se atenham nessa questão, primeiro, de pânico. Não negligenciem. Não é só uma gripe. Não é só uma gripe. Não é pra entrar em pânico, mas não é pra ser alienado e negligenciar. Negligenciar. Eu vou pegar essa doença e eu vou sair, porque nada vai acontecer comigo, porque eu sou super saudável. Tu sabe que esse período, Gia, a gente pensa muito na vida, assim, em tudo que tá acontecendo, sabe? Aqui, eu vou contar pra vocês, na Itália, o que mais tem é a igreja, né? E aqui, bem do ladinho, tem uma igreja do ano de 900, uma igreja linda. E de meia em meia hora, toca o sino da igreja, né? Tipo, um blen quando é dez e meia e dez blens quando é dez horas, onze horas, onze blens. Essas coisas assim. Quando tem óbito, o toque do sino é diferente. E isso tem tocado numa frequência muito grande. Então, assim, eu tô ali cozinhando, daqui a pouco eu escuto, morreu mais alguém. Daqui a pouco eu escuto, morreu mais alguém. Tem igrejas na Itália que já não tão tocando a cada óbito. Que já tão tocando só uma vez por dia. Pra não entristecer tanto as pessoas. E é muito importante, assim, sabe? Porque eu comecei a pensar esses dias e me veio tanta gente na minha cabeça. Se a gente vai pensar nos idosos, por exemplo. Puxa, eu lembrei até de professores que eu tive na infância, que hoje são idosos. Que eu tinha amor, que eu tinha carinho. Não só parente, tu entende? Quando tu começa a ampliar o teu olhar e a tua visão de mundo. Você começa a olhar todas as pessoas que passaram pela sua vida. E que podem hoje ser atingidas. Pode sim pegar dengue, pode pegar isso. Porque as pessoas ficam dizendo, ah, dengue mata mais. Aproveita que vai ficar em casa, limpa os vasos de água. E evita, acaba com a dengue aí no Brasil, entendeu? Que é uma coisa que não tem aqui. Tem gente perguntando aqui, falando de sintomas. Qual é a medida aí de segurança, por exemplo, para quem tem o sintoma? O que você recomenda ou acha que tem algum tipo? É, que eu acho não. Que é o correto. O procedimento correto. É, o procedimento correto. O preconizado pelo Ministério da Saúde daqui e até onde eu sei, do Brasil também. Existe um número que a gente telefona. Não é para ir para o hospital. Não é para... Eu escutei médico dizendo assim, não procura fazer teste se não estiver morrendo. Também não é isso, tá, gente? Porque o ministério... É um absurdo. O país precisa mapear o que existe de realidade dentro daquela situação. O país todo precisa mapear. Porque não adianta daqui 20 dias ter... Assim, aí todo mundo agora precisa ir para o hospital e entubar. Vão fazer unidune e ter quem vai morrer. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim... Liga para o número. Ou eles vêm na sua casa fazer o exame. Ou eles vão pedir para você ligar de novo, caso piore. Mas você vai ser mapeado. Sim. Entendeu? Você e a sua região vai estar mapeada como suspeita. Você não vai entrar na contagem. Mas você vai entrar no olhar do Ministério da Saúde. Então, aqui... O que acontece? A gente tem que ligar para o tal do número. Eles vêm fazer o teste em casa. Ou eles indicam onde devemos ir para fazer o teste. Aqui foi construído hospitais de campanha. Não é que construíram hospitais. É hospital de campanha. Assim, de... Aqueles de exército mesmo. Assim, do lado de fora. E aí as pessoas não entram no hospital para fazer o teste. Fazem o teste ali. Para não entrar ou sem a doença e se contagiar. Ou com a doença e contagiar pessoas que não estavam contagiadas. Então, para evitar... Então, assim, se está sendo feito isso... É igual a pessoas em casa. Exatamente. Tem esse app do SUS, realmente, que ajuda a orientar... Isso. E é verdade que se você tem alguma desconfiança, assim... Não sair nesse primeiro momento e tentar buscar uma ajuda pela internet, pelo telefone, ainda... Telefonar. É. Tem que telefonar, né? Não pode sair. Eu acho que nesse app do SUS também fala isso. Eu também li algumas coisas a respeito. que você só vai para o hospital se você tiver com uma dificuldade grave de respiratória. É. Mesmo assim... Mesmo assim... Quando... Quando eles... Quando acontece isso, né? Eles vêm imediatamente em casa. Mas aí... Olha, eu estou com febre... Estou com... É. Estou vazio aqui, então. É. Aí eu não sei. Bom, enfim. Mas precisa... É. Se informa o... O Edson está colocando aqui... O link. Isso. E aí se informa. Aqui eles vêm imediatamente em casa. Aí eu não sei como é que vai ser a dinâmica, porque é muito maior, tem muito mais gente. Enfim. Mas acreditem no pessoal do SUS, gente. Eles trabalham. Eu já trabalhei na ponta, já trabalhei no SUS, já trabalhei em emergência. E travou? Muitos amigos que trabalham no SUS e eu, sabe? Hoje eu já mandei mensagem para alguns. Olha, se cuidem. Boa sorte. Porque vocês vão precisar mais ou menos isso, sabe? E quanto mais a gente ficar em casa e falar... Outra coisa. Os idosos de... Não tem que sair para ir no mercado. Até tu me falou isso, né? Antes da gente... Isso. Que tem um mercado que até fez uma iniciativa bonita, mas na hora eu pensei em você. Acho que o pão de açúcar que disponibilizou de seis a sete da manhã para o idoso ir para o mercado. Eu falei... Cara, de acordo com o que a Priscila me falou, não é para... Não é para o idoso ir para o mercado. Não, quem... Assim, na verdade, eu acho que é um excelente momento para a gente praticar compaixão e solidariedade. Isso, inclusive, dentro da psicologia positiva que eu estudo, traz felicidade, tá, gente? Então, assim, vai motivar muita gente. Então, assim, procura saber quem está precisando fazer mercado e que é idoso. Você que é jovem, entra num site, faz a compra online para esse idoso. É, e se você está no interior, não consegue... Vai no mercado para o idoso, higieniza já para esse idoso esse produto, sabe? Quando chegar as compras, já faz a higienização para esse idoso e faz essa moação que não custa nada, sabe? Então, assim, é uma troca importante agora, nesse momento. As pessoas nunca estiveram tão isoladas e tão unidas aqui. É, eu nunca tinha um live, mas eu fiquei tão... Eu comecei a ficar angustiada, participo de tanto grupo aqui de WhatsApp. Eu vejo como as pessoas estavam com uma informação equivocada, sabe? Da minha própria família, assim, com comportamento. Aquilo que... Porque é o que a gente fica acreditando e recebe os dias da TV, de WhatsApp. Sim. Fala, gente, o buraco é mais embaixo, a galera não entendeu. Então, te agradeço muito, muito, Pri. E você que está tarde ali. Quando quiser, pode chamar, que a gente conversa. Tá bom, eu vou salvar aqui a live. Muito, muito, muito obrigada por todos esses esclarecimentos aqui. E vou deixar pra ver se a galera adota esse novo estilo de vida, né? Como você falou, um novo estilo de vida. É, é. Mudar uma rotina, ajudar os outros, pensar um pouco na vida. É um ótimo momento pra aprender, trabalhar online, pra fazer cursos online. É uma hora agora. Quem não tinha tempo, agora vai ter tempo. Faz, se reinventa. Isso aí. Então, minha amiga, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Boa na nota. Amo vocês. Se protejam, hein? Estamos bem. Beijo, beijo. Beijo, beijo, gente. Muito obrigada pela audiência. Beijo. Beijo. Beijo, beijo.